Era uma vez uma linda jovem chamada Branca de Neve. Ela era conhecida por sua beleza e pureza de coração, que refletiam a luz de Deus. Ela morava em uma floresta muito linda e cheia de flores. Ela morava com a sua madrasta, mas a sua madrasta, a Rainha Má, estava cheia de inveja e vaidade. Ela desejava ser a mais bela do reino, a qualquer custo. A Rainha Má, cegada por sua própria ambição, recorreu a meios sombrios para alcançar seu objetivo. Ela prendia Branca de Neve de muitas maneiras. Uma vez ela prendeu ela em um lugar bem escuro do castelo. Outra vez prendeu ela em uma caverna. Mas Branca de Neve sempre conseguia escapar, pois encontrava refúgio e força através da sua fé em Deus. Branca de Neve sabia que Deus a protegeria das maldades da Rainha Má e, por isso, não tinha medo. Certo dia, a Rainha Má disfarçada de bruxa deu à Branca de Neve uma maçã envenenada. Branca de Neve, com a sua generosidade, aceitou a maçã. Mas antes de dar sua última mordida, ela fez uma oração a Deus pedindo proteção. Sua fé era tão forte que, quando caiu ao chão, ela apenas adormeceu em vez de morrer. Mas a Rainha Malvada achava que Branca de Neve tinha morrido e saiu toda feliz comemorando. Branca de Neve foi encontrada por sete pequenos anões que levaram ela para sua casa na floresta. Os anões eram como família para ela e eles compartilhavam a mesma fé e amor por Deus. Eles cuidaram muito bem de Branca de Neve e, juntos, oraram para que Deus a acordasse de seu sono. Os sete anões oraram a Deus e Ele ouviu as suas orações e, com seu poder divino, curou Branca de Neve. Quando ela acordou, ficou muito grata a Deus por sua misericórdia. Branca de Neve sabia que sua fé tinha salvado ela daquela Rainha Malvada. E, juntos, eles agradeceram a Deus porque Branca de Neve tinha acordado e tinha sido salva daquela bruxa malvada. Branca de Neve continuou a viver com os anões compartilhando da sua fé e amor com eles. A Rainha Má, entretanto, não escapou do julgamento divino por suas ações maldosas. Sua inveja e maldade a levou a um destino sombrio pois ela não tinha amor por ninguém nem por ela mesma. A Rainha ficou para sempre sozinha em uma caverna bem distante da floresta e viveu triste sem ninguém. E assim, a história da Branca de Neve e os sete anões nos ensina sobre a importância da fé, da segurança e da confiança em nosso Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Ela nos lembra que a luz de Deus pode brilhar até nos momentos mais sombrios e que a verdadeira beleza está no coração puro e na fé inabalável. Que historinha legal, não é, amiguinhos? Não se esquece de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Compartilha com outros amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!